Música O que é sucesso pra você? É andar com pessoas que são top de linha? É andar com pessoas que fazem acontecer? O Mandou Bem desta semana vai conhecer e conversar com dois empresários que mesmo na crise estão se redobrando, dando a volta por cima e abrindo novos negócios. Nós estamos aqui com o Felipe e o Wesley. Isso mesmo. Eu quero agradecer a presença de vocês, já perguntar, começar batendo papo já com o Felipe e o Wesley, dizendo quem é o Wesley e quem é o Felipe? O Wesley acho que é você, né? Isso. Wesley, como é que você chegou nesse ramo de imóveis, de corretor de imóveis ou de imobiliária? O Wesley tem 11 anos que eu sou corretor de imóveis e eu conheci o Felipe também há 11 anos. Lá na ECOCEU a gente trabalhava junto numa construtora e a gente começou a fazer esse trabalho. Um abraço pra Silvio Bezerra da ECOCEU. A gente começou a fazer esse trabalho. Depois a gente se reencontrou em uma nova imobiliária e continuou fazendo o mesmo trabalho de parceria, mas não como sócios, mas éramos parceiros. E a gente começou a ver a necessidade de querer montar nosso próprio negócio também, né? A gente pensou já que a gente tá conseguindo fazer um trabalho tão bem, por que a gente não pode se juntar e fazer esse trabalho? Carreira solo, né? Carreira solo. Sendo que eu sempre fui uma pessoa muito medrosa e o Felipe sempre foi aquela pessoa que... O escudo. É, que diz assim, vamos, vamos, vamos fazer. E eu dizia, não, vamos esperar mais um pouco, esperar mais um pouco. Até que surgiu essa oportunidade há dois anos e... Beleza. Wesley, mas antes de ser corretor, você trabalhou com que atividade? Eu era vendedor de loja, eu já fui vendedor de loja lá no centro da cidade. Que tipo de loja? Eu trabalhava com peças de montagem de bijuteria. Maravilha. Então você é um artesão também, né? Sou artesão. Minha família toda é artesão, né? Minha avó é artesão, minha mãe é artesão. Você é natalense? Não, eu sou de Rafael Godeiro. Conheço. Do Alto Oeste. Alto Oeste? Alto Oeste mesmo, né? É, já na trombinha do elefante. E você está aqui há quanto tempo? Desde o meu um ano de idade, tem então 31 anos que eu sou. Então você é natalense? Sou natalense, sou natalense. E aí, Felipe, você? Jussê, estou em Natal tem 16 anos, né? Eu sou natural do Rio de Janeiro, mas eu tenho família na região do Ceridó. Então a sua família é do Ceridó? Do Ceridó, exatamente. Beleza. Então nós temos raízes aqui, né? Minha família tem raízes daqui. Porque além da parte de pai ser dessa região do Ceridó, a parte de mãe, ela vem da Paraíba. Então eu tenho origens muito fortes com o Nordeste. E sou apaixonado pelo Nordeste. O Nordeste é lindo. Chegou aqui, como é que você chegou aqui? Meu pai é militar, já morava aqui e eu vim fazer um passeio. Estou aqui até hoje, há 16 anos. Colou. Exatamente, exatamente. E antes de ser corretor, antes de ser empresário, você trabalhava com o quê? Eu trabalhei numa loja de material esportivo, né? Inclusive você já foi meu cliente. E daí em diante eu sempre busquei o mercado imobiliário. Porque eu tenho um grande mentor, que é um tio, que trabalhava no mercado imobiliário no Rio de Janeiro, na parte de imóveis de alto padrão. E com isso sempre eu tendenciava para esse mercado. E tive uma grande oportunidade de iniciar esse trabalho na Lopes. Onde eu dei o meu pontapé inicial, logo em seguida eu parti para a Ecosil. Como você mesmo disse, agradecer a Silvio Bezerra pela oportunidade de ter feito um trabalho durante cinco anos na Ecosil. Um trabalho na house da Ecosil. O Silvio é uma figura espetacular. Empresário de primeira qualidade. Um ser humano bacana. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a diferença de ser empregado e ser empregador? Hoje você é empregador, né? Mas quando você trabalhava na Centauro, você era empregado. Qual é a diferença que você sente na pele hoje? Então, a diferença não é tão grande. Porque eu sempre trabalhei com gestão. Iniciei na Centauro como vendedor e subi o cargo em três meses. Porque eu sempre busco me aperfeiçoar e melhorar. E com isso eu consegui galgar na Centauro um cargo de gestão. E esse cargo de gestão fez com que eu tomasse conta do meu setor como empresário. Você entende. Wesley, e você? Você foi empregado também, né? Eu fui empregado. E a diferença de empregado e empregador? A diferença pra mim também com o Felipe, eu também... A única coisa que aumenta agora são nossos... Custos. Não só os custos, né? Os custos também. Mas eu acho que aumenta mais responsabilidade, né? Que agora a gente tem uma equipe também. A gente hoje tem uma equipe com 12 colaboradores, né? Então, assim, a gente tem que ter mais responsabilidade com eles. De conseguir dar um bom ambiente de trabalho. De conseguir fazer com que todos eles se sintam bens. Não é mais isso mesmo. Hoje, nós sabemos que abrir um negócio, abrir um novo negócio já é difícil. E abrir uma pandemia muito mais ainda. Como é que vocês se juntaram e formaram essa primeira empresa que tem dois anos, né? Foi a primeira empresa. Qual foi a empresa que vocês abriram? A Paymóveis. A Paymóveis. Que é uma imobiliária do segmento de apartamentos e casas e loteamentos e condomínios fechados. Só que a gente não tinha... Aí, nessa pandemia, a gente começou a ver a procura por casas e lotes em condomínio fechado, né? Então, a gente, quando começou a ver aquela procura e todo mundo queria e queria, a gente disse assim, não. Vamos lá. Vamos ter que montar alguma coisa para o segmento que é onde estão procurando. Se estão procurando, a gente tem que se reinventar. E a gente foi se reinventar. Que aí montou a nossa nova empresa que tem um ano, fez um ano agora, que é a central de lotes. Exatamente no meio da pandemia. Exatamente no meio da pandemia. Mas justamente para pegar esse público que procurava lotes e casas em condomínio fechado. E foi pensando nesse foco. Não, já que todo mundo está procurando, vamos investir nisso, que essa é a nova pegada do momento. Felipe, vender imóveis na crise foi muito difícil. O mercado está começando a aquecer agora, né? José, desculpa, mas eu discordo um pouco. É? Onde se tem crise, se cria. Muita gente procurando na crise. Houve uma explosão de procura. E essa onda, ela continua até hoje. O mercado está superaquecido. Quem não está vendendo é porque não soube se reinventar nesse mercado. E graças a Deus nós tivemos a visão de fazer algo diferente, como o Wesley acabou de dizer, a central de lote, né? Nós se reinventamos durante uma pandemia. E por isso que nós tivemos um bom resultado. Maravilha. E estamos tendo até hoje. O que vocês fazem de diferente das outras imobiliárias para hoje vocês conseguirem chegar a esse público que está tão necessitado e procurando tanto novos imóveis ou querendo mudar de apartamento para uma casa ou uma casa para um apartamento? Ou seja, o que vocês estão fazendo para se reinventar ou para se diferenciar no mercado de trabalho? José, primeiramente, o que aconteceu foi a junção da sociedade. Ela não foi por acaso. Sim, de vocês dois. Exatamente. O Wesley, ele é a pessoa responsável pelo nosso marketing. É uma pessoa que está antenada com diversas pessoas em todo o mundo. Ele tem pessoas que ele contacta em Dubai, Singapura, Nova York. Então, a gente está com esse marketing envolvido com várias pessoas de todo o mundo. e entrou a junção de Filipe Araújo para essa parte de administração de pessoas, para essa parte de gestão e comercial. Beleza. Wesley, você? O Wesley já fala sorriso. Ele sorriu até com os olhos. Eu sou um pouco risonho. Um pouco não, certo? É muito, né? Mas olha, o sorriso, ele abre relacionamento e carteiras também, né? É verdade. É verdade. José, eu sempre trabalhei com marketing. Desde quando eu entrei no mercado imobiliário, eu sempre gostei dessa parte de marketing, né? Então, há 11 anos atrás, quando a gente só trabalhava, o nosso marketing era e-mail, né? Então, eu vim com e-mail marketing, entrei em um grupo de Skype. Você vê a época que hoje em dia as pessoas nem querem mais usar Skype. Entrei em um grupo de Skype, onde as pessoas falavam sobre marketing, de vendas e tudo. E começou a entrar muitas pessoas de outros países, justamente para agregar esse valor sobre o marketing. E foi quando eu trouxe, eu disse assim, homem, sabe? A gente tem e-mails aí da cidade toda, com um monte de e-mail, onde os corretores saem mandando de um em um. Consegui uma plataforma lá dentro, onde eu pegava todo esse banco de e-mails, montava o meu e-mail e encaminhava. Uma vez só. O famoso spam, né? Que para muita gente não dava certo e para mim, na época, já dava. Eu digo, não, se desses 3 mil, 5 mil e-mails que eu mandar, eu atingi uma pessoa que me compre, para mim já valeu muito a pena. Então, e assim começou. Depois chegou, foi a época dos SMS, que aí a gente conseguiu plataformas para conseguir enviar SMS. E um dia, eu encaminhando lá os SMS, o Felipe trabalhava comigo não como sócio, mas como parceiro de trabalho. O Felipe falou, olha o que chegou para mim, que foi a época do lançamento do WhatsApp. Uma empresa mandou um WhatsApp para mim, tu não consegue fazer isso não, em vez de mandar um SMS, que quase ninguém está abrindo mais. E aí eu disse, não, eu não consigo não, mas eu vou atrás. E assim eu fui, atrás dessa nova ferramenta. Olha só, Wesley foi lá, aprendeu e fez. Por isso que ele está fazendo sucesso, né Wesley? E hoje é nas mídias digitais, no Facebook e no Instagram. E a gente começou a perceber. E LinkedIn também, que é muito bom, né? Também. Só que a gente começou a perceber o quanto é importante a conexão das pessoas hoje. As pessoas hoje, elas não querem mais aquele robozinho, como no começo a gente queria, porque era o novo, tudo. Hoje em dia as pessoas não querem, as pessoas elas querem conexão e relação. Felipe sempre fala para mim, ninguém quer fazer negócio com quem ela não se identifica. E outra coisa, ninguém faz negócio com máquina, né? Com máquina. A gente faz negócio com pessoas, sabendo que por trás daquelas máquinas tem pessoas. Exatamente. Pessoas compram de pessoas, José. Como é o Instagram da empresa de vocês? A principal. Central de lotes. Hoje, porque assim, a pessoa chegou primeiro, a Central de lotes chegou depois, só que a Central de lotes tomou uma proporção maior do que a... Cresceu, né? Cresceu. Engoliu a outra. Engoliu. Então vamos lá, como é o Instagram de vocês? Central de lotes. Central de lotes. Central, underline, de, underline lotes. Central de lotes. É fácil demais. Central de lotes aparece. E qual é o WhatsApp? O WhatsApp é 991053519. Que maravilha. Dois empresários que estão buscando para arrebentar. Agora eu vou fazer a pergunta. Já que você conversou muito, né? É, conversei muito antes. Eu disse que não conversava muito, né? Vamos lá. Felipe, eu gostaria que você deixasse um recado para nossos telespectadores. Uma mensagem para o nosso telespectador de otimismo. De otimismo? José, primeiramente eu queria agradecer a oportunidade que você nos trouxe até aqui. E a você que está me olhando aí do outro lado da telinha, faça. Não deixa de fazer. Não deixa de fazer por... Ah, quero fazer bem feito. Não faça. Faça. É o que eu digo sempre para o meu sócio. É melhor o feito do que o perfeito. Se você ficar olhando cada detalhe, você deixa de fazer. Então faça. É isso. Muito obrigado. Parabéns para vocês. Vocês deram um show. Nós que agradecemos, viu? Muito obrigado, José. E dizer, terminar o Mando Bem com duas figuras simpaticíssimas, empresários que estão mostrando que vale a pena acreditar neles mesmos. Então tenha fé em Deus, tenha fé na vida, tenha fé em você. Eles tiveram, estão fazendo um sucesso grande. O Mando Bem vai ir para o rápido intervalo e a gente volta já já. Tchau, tchau.